Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Cantinho da Culinária Fácil e hoje vamos de 7 substitutos saudáveis para os doces. Primeiro é a maçã cozida. É uma boa opção para quem quer um docinho fora de hora. Você pode cortar uma ou duas maçãs em quatro pedaços e cozinhar na água. Quando ela amolecer, retire do fogo e deixe esfriar. Para adoçar um pouco mais, pingue algumas gotinhas de mel. Segundo, mingau de aveia. Sim, receita clássica da vovó. O mingau de aveia é uma opção nutritiva, prática e rápida de fazer e pode satisfazer sua vontade por doces. Terceiro, uva congelada. Sim, uma deliciosa sobremesa com sabor de picolé. E o melhor de tudo, é muito fácil de preparar. Basta colocar as uvas sem semente em um pote e levar ao freezer e pronto. Ficou com vontade de doces? Vai lá, cata o movinho como se fosse um picolé e pronto, resolvido o assunto. Quarto, sucos. Sim, os sucos de laranja e morango, por exemplo, são ótimos substitutos para as sobremesas comuns. Além disso, ajudam a hidratar o corpo, já que possuem diversos nutrientes importantes para a nossa saúde. Mas lembre-se, ao preparar o suco, não pode colocar açúcar, hein? Olha lá, hein? Quinto, bala sem açúcar. Pois é, gente. É uma opção prática para matar a vontade louca por doces. E o mais bacana disso tudo é que hoje o mercado oferece uma imensa variedade de opções desse tipo de bala sem açúcar. Resumindo, escolha o seu sabor e carregue na bolsa sem medo de ser feliz. Sexto, frutas doces. Assim, quer dizer, não quer suco? Coma fruta. As frutas mais doces, como banana e manga, são opções naturais para comer no lugar dos doces industrializados. Sétimo, nozes, castanhas e frutas secas. Ai, eu amo, de paixão. As três formam uma excelente combinação para substituir os doces. E o melhor de tudo, você encontra o mix pronto em diversos mercados, verdade? Mas vai com calma. Não exagere na dose, pois algumas castanhas e nozes são bastante calóricas. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Ou seja, dá para usar a imaginação, mas não passe apuro naquela vontade louca de comer algum docinho. Mas, ó, substitua de vez em quando por algo mais saudável. Então, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande no seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí Obrigado.